Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui na cozinha da vovó maria hoje gente vamos fazer brigadeiro de milho verde terminando essa temporada agora das festas juninas vou encerrar com chave de ouro com esse brigadeiro de milho verde e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo esse brigadeiro quem me pediu foi Nilza Meneli para fazer e os ingredientes vão estar na descrição desse vídeo então gente aqui no liquidificador vou colocar o milho verde esse milho é aquele de latinha ele vem com caldo aí o que eu fiz escorri numa peneirinha e aguardei ele escorrer totalmente se ele vier salgado vocês experimentem antes aí vocês passam um pouquinho de água agora aqui vou acrescentar o creme de leite e vou levar isso aqui para bater até triturar todo o milho milho triturado aqui com o creme de leite agora vou passar na peneira aqui gente para coar isso aqui para tirar aquelas palhinhas que fica no nosso milho aqui eu tenho que passar a colher e até tirar todo o nosso olha como desce fácil já passei todo o milho aqui gente olha como fica as palhinhas mas o creme de leite não desperdiça nada já passou todo aqui aqui agora eu vou acrescentar aqui o leite condensado aqui na nossa mistura e olha que maravilha que vai ficar isso aqui agora a gente vou levar lá no fogo deixar o fogo baixo mexer isso aqui até dar o ponto olha gente a beleza que estava já reduziu bastante não é quando solta logo no fundo da panela que a gente tira olha continuo tem que continuar mais um pouco mexendo olha quando vira assim já está o fundo da panela lá todo soltando agora vamos lá para a mesa que eu vou espalhar isso aqui no prato olha gente a belezura que está isso aqui aí vou colocar aqui esse refratário gente eu já untei levemente com manteiga para facilitar aqui na hora da gente tirar o nosso doce olha que ponto maravilhoso aqui agora vou espalhar todinho aqui ó para que eles friem aí vou aguardar até que eles friem totalmente para poder modelar nossos brigadeiros mas antes disso gente eu vou vir aqui ó com esse plástico PVC vou cobrir aqui ó encostando aqui no doce e deixar aqui para não ressecar aquilo criar aquela película por cima do nosso brigadeiro então já tirei o plástico aqui eu pego uma bolotinha aqui de massa o meu doce vou modelar aqui na mão olha como é fácil para modelar vou fazer tipo um croquete depois vou tentar afinar aqui ó um pouquinho para dizer que é espiguinha de milho porque estamos ainda na época de São João aqui ó sim gente agora vou jogar aqui no açúcar refinado envolvi o doce aqui eu tenho aqui minha forminha que é número 5 eu faço esse movimento com ela coloco o doce aqui dentro aí agora sim aqui gente tem essa espátula poderia ser uma faca de serra ou uma faquinha sem serra e vou marcar aqui ó desse lado e do outro lado aqui também ó e aqui eu vou fazer é os carocinhos para dizer que é mais ou menos da nossa espiga de milho olha como fica o nosso docinho bonitinho poderia fazer desse jeito pode fazer também olha aqui ó pode fazer as bolinhas aí eu vou fazer esse eu vou fazer esse modelinho com todos meus doces aqui então gente já está nossos brigadeiros todos enrolados aqui esses aqui ó em formato de bolinhas vocês vocês podem estar fazendo aí o modelinho que vocês quiserem fiz esse milhozinho aí é por cada época do São João mas aí vocês podem estar fazendo o modelinho que vocês quiserem assim gente uma dica que eu gostaria de falar para vocês quando você estiver marcando lá para fazer os carocinhos do milho se sentir dificuldade é sujar a espátula faca e sem serra que vocês estão fazendo é só vir com papel toalha ó passou limpar e continuar e dá tudo certo então agora vou partir um aqui para vocês verem como que ele fica macio olha aqui gente olha a belezura disso aqui ó bem macio olha e então gente se vocês gostaram desse doce de milho verde se inscreva aqui no canal deixa o seu gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram meus agradecimento a cada um de vocês vai para Nilza que me pediu e todas as pessoas que gostam de brigadeiro de milho verde inclusive para Sandra na Suíça que ela faz doces e salgados faz várias receitas da vó Maria para festa e é uma ótima pedida lembrando gente que eu não coloco manteiga porque o creme de leite já é gorduroso e Gabriel agora vai experimentar um tchau pessoal beijo para todos e por aqui gente eu encerro essa etapa aqui das receitinhas da festa junina e em breve voltarei com as receitas normais vídeo de planta ao sábado beijão para todos que a pessoa é e aí 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 E aí